Música Olá, boa noite, eu sou Patrícia Andrique e a partir de hoje nós vamos mostrar um pouquinho dos bastidores da notícia na redação do Diário da Região. Os principais destaques da edição impressa do jornal do dia seguinte estarão todos os dias aqui no Diário na TV. E nesta terça-feira você vai ver. Câmara de Vereadores se prepara para votar pacote de benefícios, cargos e funções. Alexandre Gama, a população pode esperar algum resultado positivo dessa sessão ou não? Olha Patrícia, não, esse é o tipo de projeto que só beneficia eles próprios. E vai ser aprovado, deve ser aprovado? Certamente, surpresa será sua não aprovação, a própria oposição já dá o projeto como aprovado. No caderno Cidades, onda de furtos dentro do campus da Unesp assusta professores e estudantes. O projeto vai oferecer cortes de cabelo de graça por um motivo bem especial. Quem tem os detalhes é o repórter Bruno Ferro. Bruno, explica isso pra gente. Então Patrícia, esse projeto se chama Cabelegria e o pessoal do Colégio Santo André está apoiando. E qual que é o objetivo? A intenção é arrecadar mechas de cabelo para a confecção de perucas que serão destinadas a crianças em tratamento contra o câncer. E quem quiser participar vai ter que ler o jornal amanhã para saber mais informações. Em economia, uma notícia que vai surpreender os consumidores. Índice da cesta básica em Rio Preto tem a maior alta da história da cidade. Beto Carlo Magno, de quanto foi esse aumento? Patrícia, o aumento foi de 11,83% em relação ao mês de fevereiro, maior da história. E com alta em 14 dos 15 produtos pesquisados. Muita coisa, né? Muita coisa. Agora tem boa notícia também no caderno de economia. Também, também. A gente tem a divulgação das datas da restituição do imposto de renda para esse período, 2013-2014. Pelo menos isso, né? Pelo menos alguma coisa boa, né? No esporte tem a triste queda do América para a quarta divisão do futebol paulista. Muita gente se lamentando por aí, Carlos Petrocilo. Se lamentando, cada um procurando uma solução. Cada um tem uma ideia. E segundo o presidente, o próprio presidente do América, José Carlos Branco, o América está onde merece. Ok, Carlos. Obrigada. E no caderno Vidiate você vai ver os trabalhos de uma artista rio-pretense que está expondo suas obras em Nova York. Tudo isso e muito mais amanhã no Diário da Região.